salve rapaziada começando mais um vídeo no meu canal lembrando que não foi inscrito se inscreve aí e eu vim trazer a terceira parte é o terceiro episódio de de survivalcraft 2 lembrando que não foi inscrito no canal se inscreva ativa o sininho aí compartilha o vídeo deixe sugestão embaixo do que eu devo fazer o que não devo beleza o vento de madeira que eu tenho aqui a esqueci galera no último vídeo chegou aí eu morri lá na frente eu vou pegar madeira que rapidinho tá bom que eu já limpo essa área aqui que eu vou fazer um fazer tipo de uma casinha aqui bem da hora para nós só vamos e eu quero agradecer muito a vocês o feedback do vídeo dos meus vídeos que tá tendo e só quero agradecer mesmo a todos vocês que tá assistindo o vídeo aí e se puder compartilhar o vídeo agradeço muito de coração fazer fazer um facão aqui que vai ser útil fazer um um machado fazer uma pá e várias coisas aqui que vai ser útil para mim pegar bastante madeira com o machado aqui esqueci de fazer uma picareta né olha sobrou um de cada um quase deu certinho colocar uma fogueira aqui e ele continua com grito ainda e aí e aí eu vou deixar aqui tá aquecendo um pouco aqui e aí e aí e aí e aí Até o fogo acabar de agressar aqui em cima, e parece que o fogo já tá acabando. Ó, o fogo tá acabando parece, galera. Fogo acabou, deixa eu ver o que que eu ia fazer, ah não, vou pegar bastante madeira. Vou pegar bastante madeira aqui, só vou, vou limpar tudo isso, ó. A casa que eu tô fazendo aqui é bem simples. Bem simples mesmo, eu vou fazer tipo de um combo só. Só pra se proteger, pra na hora que ficar de noite e vir bicho, essas coisas. Voltei aqui, galera. Vou limpar tudo aqui. Vou pegar bastante coisa aqui, galera. Vou pegar essa madeira, essa madeira aqui é de sábio. Vai ser bem útil. Pronto, peguei bastante madeira. Não foi muito assim, mas dá pra fazer um começo. Vou fazer o começo aqui da minha casa, galera. Deixa eu ver, eu vou fazer minha casa virada pra lá ou pra cá. Não, vou fazer virada pra cá, porque eu quero que eu vou perder o sol. Beleza? Opa, aquele que é madeira errado aqui. Se você está gostando da série aí, já deixa o like daquele jeito. Só vamos. Vocês podem ver que ele já tá ficando com... Ficando com frio, mano. Vou pegar mais madeira aqui. E eu preciso ir atrás de comida urgente. Urgentemente. Preciso ir atrás de comida urgente, mano. Urgente. Vou fazer uma fogueira aqui. Porque senão eu vou acabar morrendo. Boa, agora sim. Tudo bem. Ah, pô, eu tô super ruim aqui. Não deu tempo de eu terminar a minha casa, galera. Mas eu vou acabar com a minha casa aqui. E eu vou parar aqui. Ai, vai dar tempo, vai dar tempo. Vai ser aqueci aqui, ó. E deixa ele morrer de frio. Aí, vai dar tempo, vai, vai. Acho que vai dar sim a madeira Pelo menos pra tampar aqui Opa, que bicho que é aquilo? Eita, pego Eu preciso de... Cadê o mesmo trabalho? Cadê o mesmo trabalho? Socorro Ó um lobo aquilo ali, galera Só um lobo é até fudido Tô fudido pra caramba, mano Demora que não, né Vou fazer o seguinte Vou pegar a madeira aqui rapidinho Porque senão eu vou morrer Ó, já tá começando a congelar já, de novo Ele não pode ficar com frio, mano Já começa já Meu Deus, mano Cadê o... Ah, sim Vou pegar bastante madeira aqui Rapidinho, rápido Corre, corre, corre Cadê o meu tempo de se aquecer aqui? Cadê o meu? Vou pegar aqui e fazer Mais graveto Fazer uma fogueira urgente Boa, agora sim É um lobo mesmo, galera Ó É um lobo, mano Ele tá em pé, mano Tomara que ele não venha atrás de mim, mano Fica aí, lobinho, lobinho, lobinho Vou gravar de outro Ai, socorro Vou tentar dormir aqui rapidinho E aí, senão a fogueira vai acabar Falando isso, já acabou, né Preciso fazer mais Ai, socorro Um lobo aqui Vai, rapidinho Boa Consegui ainda Consegui, 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 galera Consegui Consegui, consegui Ufa Ó, o lobo, o lobo O decorrer do tempo Eu quero fazer uma base, mano Vai entrar nem uns bichos O cheiro que deu Ah, lembrando, galera Que vocês quiserem que eu faço um vídeo mais longo Vocês comentam aí O que é que eu faço, sei lá Sei lá, comenta aí Vou ver se eu consigo trazer dois vídeos que eu tinha Acabou Forçar pra caramba Agora eu vou tentar dormir Tentar dormir de novo, mano Mentre que Senão eu tô fudido Ixi, começou a chover Já levanta Fudido Fudido A vida não que deu pra fazer outra fogueira aqui É que tá difícil essa cena Acho que eu vou diminuir Porra, ele já tá pegando o Grape, mano Acho que eu vou diminuir mais essa casinha aqui, mano Rapidinho Ai, só que erro, mano O que ele vai fazer? Ai, ele tá se transformando Nossa, que da hora, mano Eles se transformam, mano É igual se fosse na vida real mesmo, mano Meu Deus Ai, socorro, socorro, socorro Ai, socorro Ai, socorro, vou morrer Ah, nem deu, galera Que merda, mano Eu morri aqui, mas tudo bem que eu vou Ah, ufa É bem que eu nasci aqui do lado, né Porque senão tá crítico Será que ele vai me atacar de novo? Vai não, vai não Mas também que eu tô com meus itens aqui, né Mano Tem que parar de chover logo, mano Eu tô na chuva Eu vou ficar encharcado aqui, mano Ficar encharcado aqui não é muito bom Mano, eu gastei muita madeira à toa Muita madeira à toa Também eu fui se lembrar do lobo Que ferrei Quebrar tudo aqui, ó Senão vai dar muito ruim, muito ruim Quebrar aqui, né Ele já tá ficando com freu já de novo Então, vamos lá Tchau Olha isso Tchau 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 Acabou a madeira, mano Preciso fazer um Preciso pegar a madeira Urgente, mano Urgente Urgentemente, mano Nossa, tô vendo que ele tá com gripe Preciso fazer uma Uma fogueira, mano Fogueira é o que mais Que eu vou ter que fazer um baú, mano Colocar bastante fogueira, mano Bastante, bastante fogueira mesmo Tem que colocar um gripe, mano Vou ter que colocar bastante fogueira, mano Bastante fogueira nos baús Porque se não Bagueira tá Tenso Fazer fogueira aqui, né Deixa eu ver o que mais Ah, vou tampar aqui Porque se não Já era Vai entrar um monte de bicho aqui Eu não quero que entre o bicho aqui Então vou fechar tudo aqui Pronto Deixei esses buraquinhos Tipo de janela Fiquei se tiver vindo algum bicho Eu já vou saber Ah, eu vou pegar pedra O que que eu vou fazer? Deixa eu ver O que que eu faço? Preciso ir atrás de comida urgente, mano Daqui a pouco não dá mais não Por enquanto tá dando pra aguentar Por enquanto Vou fazer tipo uma escadinha ali pra baixo, galera Pra mim ir mineirando, entendeu? No decorrer do tempo aí vocês vão ver Pronto Agora eu vou subir aqui Bora, eu vou pegar meu trabalho E vou levar aqui pra dentro Porque eu ficar indo aqui fora De toda hora Não dá, né? Se não, fica complicado, né? Mas Eu vou ficando por aqui, galera Se vocês gostaram aí Deixa o seu like Comenta aí pra mim O que que vocês acharam Lembrando que eu não sou inscrito Se inscreve no canal Deixa o like E no próximo episódio, ó Partiu minerar E eu vou cada vez mais melhorando minha casa aí Mas o vídeo foi isso Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o like Comentem pra mim O que que eu devo melhorar O que que eu devo fazer Comentem pra mim Deixa a sugestão aí embaixo Que vai ser bem útil, beleza? Mas eu vou indo nessa Um forte abraço Falou Fui Fui Obrigado.